Este é mais um resultado das fortes chuvas. É o retrato que vive mais uma vez a cidade de Mauá. O transporte público da cidade é bastante afetado pelas chuvas. A estação de trem da CPTM ficou totalmente alagada e o terminal de ônibus na mesma forma. As fortes chuvas que atingiram a capital e o ABC paulista na tarde desta terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021, causaram aí transtornos para quem realmente precisa do transporte público, especialmente na cidade de Mauá. Na linha 10 turquesa, desde pouco após as 14h40, teve um trecho entre as estações de prefeito Celso Daniel e Santo André, Rio Grande da Serra, paralisada em razão de pontos de alagamento. A estação de Mauá se transformou em um piscinão, com a área das catracas, plataformas e subterrânea, por onde os passageiros acessam os pontos de embarque. Foram todos tomados pela água, como podem ser vistos no vídeo, feito por internautas. O sistema de transporte coletivo da cidade também é seriamente prejudicado, com o terminal rodoviário de Mauá e Urbano, ficando alagado e com pessoas ilhadas procurando pontos mais altos para escapar da água. E as chuvas de verão ainda nem começaram. Mais água pode estar por vir. E ano a ano, a população da cidade de Mauá, em especial, aguarda por infraestrutura, por investimentos, para que tenha menos prejuízos. Pois a cada ano, o munícipe, o comerciante, o cidadão mauaense fica preso, não consegue ir e nem vir para o seu lar. E tem todos esses transtornos. Segundo informações, as chuvas também provocaram um desmoronamento de terra no Morro do Quibão, em Mauá. Não há, até a última atualização, informações sobre feridos ou desabrigados. Os técnicos da Defesa Civil e dos órgãos de segurança foram acionados para o local. As águas também invadiram parte da Avenida Marginal, tomando a frente do shopping Mauá Plaza Shopping. O mesmo ocorreu também no Paço Municipal, onde vários carros ficaram alagados, causando vários prejuízos. O estacionamento da Câmara Municipal também ficou tomado de água, onde também alguns carros chegaram a flutuar. Enfim, são incalculáveis os prejuízos causados com esta forte chuva do dia 28 de dezembro. Mas, com toda certeza, os governantes não irão lembrar disso, momento em que aumentarem as passagens para o trabalhador. Repórter Milton Santos, para o canal NBS.